Um incêndio atingiu veículos estacionados no pátio de uma concessionária no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. O corpo de bombeiros foi acionado pelos moradores da área. Estava todo mundo assustado. Você viu no trechinho, não foi? Agora a reportagem completa. Veja aí. O incêndio foi por volta das 10h30 da noite do último sábado, nessa concessionária que fica na avenida Mascarenhas de Moraes, bairro da Imbiribeira, na zona sul. As chamas se alastraram rápido. Nesse vídeo feito por moradores, a gente percebe que as pessoas ficaram desesperadas, com medo que o fogo ganhasse proporção a ponto de atingir todo o pátio da concessionária, que estava cheia de caminhões e ônibus. Isso está pegando fogo. A gente tem que ligar para o bandeiro. Já ligou, a gente tem que ligar para o dono, a gente tem que ligar para o dono, a gente tem que ligar para o rato. A gente tem que ligar para o dono, a gente tem que ligar para o dono, a gente tem que ligar para o dono. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou às 11h da noite, a hora em que as chamas começaram a ser controladas. Mas os bombeiros não conseguiram evitar que quatro caminhões fossem incendiados. Ontem pela manhã, ainda havia fumaça no local. A causa do incêndio será investigada. A direção da concessionária disse que o incêndio não chegou a atingir as instalações do escritório da empresa. Cinco veículos foram atingidos. Três deles seriam da concessionária e dois de clientes da empresa. Ainda de acordo com a direção, o Instituto de Criminalística esteve no local ontem para realizar uma perícia. Mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. Um dos diretores da concessionária já prestou queixa na Polícia Civil.